Para te mostrar porque com o Capesberg é outra história, comparamos com o móvel de outra marca. Somos muito exigentes com os acabamentos, por isso aplicamos um polimento em todas as quinas para deixá-las uniformes e não haver bordas afiadas. Já em outras marcas... Esse foi o nosso teste de bordas e comprovamos, com o Capesberg é outra história.